Bem tarde compreendi o tempo que perdi Na vida esperando por você Olhei para o meu fim e vi dentro de mim Verdades que meus olhos nunca veem Meus traços jodiais já não existem mais A mão cruel do tempo apagou Voltaram os girassóis, no céu milhões de sóis Voltaram e só quem amo não voltou Na estrada do meu ser os dias de prazer Passaram as horas de esperar você pra me voltar Passaram os meus sonhos em vão Por minha solidão Passaram se tudo passa então Porque no meu coração a dor daquele adeus Não passa Eu me tranquei em mim, mil torres de marfim Cercaram a juventude que perdi E nem o espelho meu sequer me respondeu E quando abri os olhos percebi Que o amor passou também e estava muito além Que nunca mais iria alcançar A crença de não crer me fez atornecer E a vida eu não vi por mim passar Na estrada do meu ser os dias de prazer Passaram as horas de esperar você pra me voltar Passaram os meus sonhos em vão Por minha solidão Passaram Passaram Se tudo passa então Porque no meu coração A dor daquele adeus Não passa Passaram 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 Passarão Se tudo passa então Porque no meu coração A dor daquele adeus Não passa A dor daquele adeus